No último final de semana, na cidade de Jiparaná, aconteceu uma seletiva estadual de judô, classificatória para o brasileiro, que acontecerá em maio. A Academia Sokolovski, de Rolim de Moura, sete atletas conquistaram a vaga para o nacional. O trabalho foi muito bom, a gente já tem participado de várias competições, sempre ficando entre as melhores academias dentro do estado. Dessa vez, a gente foi com nove inscritos, foram seis caras em primeiro, um teve uma dobra que lutou no sub-18 e no sub-21, que é o Gabriel Barroso, aí ele ficou em primeiro nas duas categorias, e o Eric Pessoa ficou em segundo e também conseguiu a vaga deles. Então, a gente está com sete vagas para ir para o brasileiro regional agora. Estamos entre os melhores dentro do estado, mesmo que a gente não vá com uma galera muito grande, mas a gente sempre está pegando um troféuzinho no geral, e sempre bastante criançada pegando pontuação e medalha dentro do estado. Os estados de Mato Grosso, Acre, Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiânia, vão estar vindo para o nosso estado para estar participando desse evento. Agora, os atletas vão estar se preparando um pouquinho mais, treinando, se dedicando, se empenhando nos treinos, para que ele possa estar chegando bem para representar o estado. Esse brasileiro regional agora, você vai estar disputando com os estados que eu tinha citado, buscando vaga para o nacional. Então, o atleta que for bem classificado, conseguir, pode, ele consegue a vaga para estar disputando o nacional, que vai ser em Lauro de Freitas, na Bahia. O treinamento, a preparação, é tudo no coletivo. Então, agradecer o sensei aí, mas foi assim, na sub-18, já estava bem consciente, né, que eu teria que ganhar para participar da fase nacional, só que agora na sub-21 eu estava com um pouquinho de medo, um pouco de receio, mas na hora a adrenalina veio e tudo deu bem, correu correto, e eu consegui trazer as duas medalhas de ouro para a academia. O treino vai ser mais puxado, já estou treinando há uma semana já, três vezes por dia, de manhã, de tarde, e um pouquinho de noite, depois um físico de noite, e estamos aí atrás agora desse ano de ser campeão, e trazer uma medalha para a Rondônia, né, e representar a Rondônia lá para fora. Está sempre buscando, sempre treinando, buscando elevar o nível, né, representar o nosso estado aí, mostrar para os outros estados que a gente não é fraco, que a gente tem a capacidade de conseguir uma boa colocação no quesito geral. Como é que está o treinamento? O sensei cobra muito a respeito dos treinamentos e também da alimentação? Cobra. Como atleta a gente tem a função de treinar, né, tem que ser um hábito da gente treinar todos os dias, cuidar da alimentação, não pode comer qualquer coisa, tem que sempre tentar controlar o peso, estar em forma, né, para estar sempre no mesmo nível do que os outros atletas das outras academias, para as competições sempre serem bem acirradas, né. O sensei cobra muito, ele está sempre com a gente, sempre apoiando a gente, sempre buscando patrocínio, buscando ajudar a gente, de qualquer maneira. E é isso aí, a academia está sempre aberta para todo mundo que quiser tentar treinar e tal. E é assim que funciona, no judô a gente é uma família, é uma irmandade, estamos sempre apoiando um ao outro.